A Ti, meu Deus, elevo o meu coração Elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz A Ti, meu Deus, eu quero oferecer Meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer A Tua ternura, Senhor, vem me abraçar E a Tua bondade infinita me perdoar Vou ser o Teu seguidor e Te dar o meu coração Eu quero sentir o calor de Tuas mãos Olá, gente! Estamos começando o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. A nossa saudação, nosso carinho a você que nos acompanha em todo o Brasil via satélite Ou pelos canais abertos, são mais de 86 cidades nos acompanhando pelos canais abertos Dentre elas, oito capitais Sejam todos bem-vindos também pelas redes sociais Quero convidar você Pegue a Bíblia, caderno, caneta Vamos juntos Estamos estudando o livro do Apocalipse Apocalipse hoje, capítulo 11 E vamos então, e eu passo a palavra para Dom José Antônio Peruso Olá, William Que bom vê-lo outra vez E os três pimpolhos aí O Vinícius, a Beth e o Jean Quero saudá-los Não dá para abraçar, né? Vai que um vírus vai junto e depois Eles diriam que teria sido o castigo do Apocalipse Melhor não Quero saudar todos vocês Queridos irmãos, queridas irmãs Acompanham de tantos lugares deste Brasil afora E sob muitos aspectos Talvez atravessando dias parecidos Com aqueles mencionados no Apocalipse Dias de provação De incompreensão De enfraquecimento, inclusive Porque tantas pessoas muito boas e benévolas Também elas São integradas num grande dinamismo de injustiça e de sofrimento Que potências malévolas Infligem a tantos Porque o sofrimento dos inocentes É uma pergunta que nós fazemos sempre Perguntas existenciais que Desde as tradições bíblicas mais Primordiais De algum modo A interrogação aflorava a mente E não é que Deus sempre respondeu Segundo um linguajar categórico Ele Se solidarizou e participou da história humana De um modo tal Que ele sim O inocente e sofredor Foi até o final Conferindo Conferindo o sentido Até a certos absurdos Que a maldade humana pode causar Mas nem tudo é apenas maldade Há limites na história No mundo criado O tal do vírus Há quem diga que tenha Que seja filho De alguma artimanha Essa chamada teoria da conspiração Mas outros vírus em outros tempos também se apresentaram E ainda não se conspirava com tanta tecnologia Vamos Não vamos mudar o assunto O que me trouxe aqui O que te levou até o televisor Meu irmão, minha irmã E o que trouxe aqui até a Beth É estudar o Apocalipse Vamos a ele então Aqui está Hoje Apocalipse 11 1 a 13 Da outra vez Você não lembra, né, William? Qual foi? Apocalipse 10 Nós estudamos a última vez Ah, é? É Antes do 11 Então vamos recordar É sobre o livrinho, né? Ah, o livrinho Engolido Então queira Por favor Colocar aí na tela A turma lá da retaguarda Queira colocar aqui a primeira A primeira das telas Isto Estamos recordando É importante Para que Eu fiz a pergunta Propositadamente Ele também não estava bem recordado E eu também não Então vamos retornar Talvez você também não Querido telespectador Vamos retornar Para que ao retomar hoje Percebamos a continuidade Se não É um grande Cartapácio Você não sabe o que é cartapácio? Não Então é um livrão volumoso Um catatal Um grande catatal De informações E E a gente pode esquecer Queira abrir sua Bíblia Meu irmão Minha irmã Eu estou aqui No capítulo Oito Se lembra bem O cordeiro Começou a abrir os livros Havia sete selos Um selo Mais um Mais um Outro ainda No sétimo selo É Apareceram as sete trombetas Trombeta É o instrumento Tradicional No antigo testamento Para anunciar Quando ela soa Há uma mensagem De Deus Que será proclamada Aqui mais do que uma mensagem Ressoada Com voz É por sinais Então As quatro primeiras trombetas Depois as últimas três Com os Ais As trombetas Precedem a vinda De Deus Anunciando-a Deus Vai fazer Está para realizar Alguma coisa Primeira trombeta Segunda Estamos No capítulo oito Sigamos para o capítulo nove Por favor Nós queremos Lidar com o onze No capítulo nove Foi aberto o sétimo Capítulo A outra tela Seguinte Eu gostaria Por favor Aí aparece o poder Do mal A potência Demonizada Do demoníaco Do diabólico Na história humana Uma estrela Que caiu do céu Sobre a terra Que foi jogada Ao fundo do abismo Que de lá Saíram fumaças Gafanhotos Aquelas imagens Horrendas Era o modo Daquele tempo Para traduzir O que de pior Poderia se causar A alguém É aquele mal Causado Pela maldade O sofrimento Causado por Maldade Do pior tipo Esse é um sofrimento Causado Por potências Diabólicas E o capítulo Isso no capítulo 9 Mas também O capítulo 10 Passe por favor Para a tela Seguinte Que nós precisamos Observar aqui No capítulo 10 Então Recordando O capítulo 10 Ah Eu deixei Recordando E não escrevi Nada nele E eles também Não escreveram Então vamos lá Eu explico Lembra do Do livrinho Engolido Que nós vimos Da outra vez Que o William Recordou Primeiro Antes do Livrete Houve um anjo Forte Descendo Do céu Trajava-se Com uma nuvem Sobre a lã Sobre A cabeça Estava o arco-íris Um pé No mar O outro Na terra Os trovões Que reboaram Para dizer Estamos na sexta Trombeta Está prestes A desencadear-se O juízo O castigo Final Para quem É motivo Para quem Causa Tanto sofrimento Aos seguidores De Jesus Cristo E então O vidente A voz do céu Que ele ouvira Então Lhe ofereceu Um livrinho Coma o Livrete Comer o livro É Internalizar Leve para dentro De si Caríssimo Vidente Profeta Que o seu Falar Brote De lá Da sua Interioridade Mais profunda Profecia É isso E no começo Era muito doce O livro Como mel Mas depois Digerido Amargura Era amargo Amargava Isto é O seguimento De Jesus Não é Sempre Marcado Por floreios A palavra Ela comporta Também A capacidade De suportar Aquelas Experiências Crucificantes De qualquer Caminho E de qualquer Percurso E de qualquer História Todavia Por que isso? Último versículo Do último Encontro Porque é Necessário Que continues Ainda A profetizar Contra Contra Muitos Povos Nações Línguas E reis Contra Profetizar Contra Não é Anunciar Desgraças É Mostrar Com a Força Da palavra Que Os movimentos Da história E de certas Culturas Nações E povos Se contrapõem Aos Desígnios De Deus Não é Apenas Para um Aviso Está Errado É Que Enquanto Houver Profeta A voz De Deus Ainda É Pronunciada Não se Trata Pois O profeta De um Conteúdo Mas Da simples Existência Do profeta É sinal De esperança Deus Não Terá Sido Calado E chegamos Nesse Ponto E aí Temos 11 1 A 13 Que eu gostaria São as duas Testemunhas William Você queira Por favor Ponha-se a ler 11 1 A 13 E você aí Na sua casa Bíblia Olhos nos olhos É o melhor Retrato De um testemunho De fé De um cristão Deixar-se Iluminar Pela palavra A sua Bíblia Pode até Dar-lhe Um beijo Por ser Palavra De Deus Vai lá William Deram-me Depois Um caniço Semelhante A uma vara Dizendo Levanta-te E mede O templo De Deus O altar Os que nele Adoram Quanto Ao átrio Externo Do templo Deixa-o De lado E não Messas Pois ele Foi entregue As nações Que durante 42 meses Calçarão Os pés A cidade Santa Calcarão Calcarão Desculpa As minhas Duas testemunhas Porém Permitirei Que profetizem Vestidas de saco Durante 1270 dias Estas São as duas Oliveiras E os dois Candelabros Que estão Diante Do senhor Da terra Caso Alguém Queira Prejudicá-las Sai De sua Boca Fogo Que devora Seus inimigos Sim Se alguém Pretendesse Prejudicá-las É deste modo Que deveria Morrer Elas Têm o poder De fechar o céu Para que não caiam Nenhuma chuva Durante os dias De sua missão Profética Tem ainda O poder De transformar As águas Em sangue E de ferir a terra Como todo tipo De fragelos Quantas vezes O quiserem Quando terminarem Seu testemunho A besta Que sobe ao abismo Combaterá Contra elas Vencê-las-á E as matará Seus cadáveres Ficarão expostos Na praça Da grande cidade Que se chama Simbolicamente Sodoma E Egito Onde também O senhor delas Foi crucificado E homens De todos os povos Raças Línguas E nações Vêm seus cadáveres Durante três dias E meio Impedindo Que sejam Postos Numa Sepultura Os habitantes Da terra Se rejubilam Com isso Alegram-se E trocarão Presentes Pois estes Dois profetas Haviam Atormentado Os habitantes Da terra Contudo Depois dos três Dias e meio Um sopro De vida Vindo de Deus Penetrou-os E eles Se puseram Em pé E grande medo Se apoderou Dos que Acompanhavam Ouvi então Uma voz forte Do céu Que lhe dizia Subi Para aqui E subiram Para o céu Na nuvem E seus inimigos Os contemplaram Naquela mesma hora Houve um grande Terremoto A décima parte Da cidade Caiu E sete mil Pessoas Morreram Na catástrofe Os sobreviventes Ficaram Apavorados E deram glória Ao Deus Do céu Isto Estamos ainda Com aquelas imagens Aterradoras Embora aqui Sete mil Morreram Da outra vez Houve duzentos milhões De cavaleiros Cujos cavalos Tinham Escorpiões Na cauda E bocas de fogo Até que não foi Tanto Mas vamos tentar Entender depois Esses números Todos Temos que andar Porque Pois que o tempo Passa Então vai lá Eu gostaria William Leia outra vez Capítulo 10 O último versículo 10 11 Que é imediata Que precede Imediatamente 11 1 Então É necessário Que continueis Ainda a profetizar Contra muitos Povos Nações Línguas E reis E daí Deram-me depois Um caniço Semelhante A uma vara Dizendo Levanta-te E mede O templo De Deus O altar E os que nele Adoram Isto Então vamos lá Estes Versículos Todos De 11 1 a 13 Tem aqui A finalidade De preparar O leitor Para o que O que deve vir Logo a seguir E dar coragem Pode ver Que aqui Até os homens Se num capítulo Anterior Mesmo assim Os homens Não se converteram A Deus Agora se convertem Isto é Há uma mudança Até o capítulo 10 Havia muitas Resistências E renitência Renitência e teimosia A não aderir A voz profética Agora Começa Um novo processo A sexta Trombeta Tocou A sétima Ainda não O autor Está preparando O leitor De outrora E de agora Para o que Deve vir A partir Da sétima Trombeta Todavia Por agora É preciso Para preparar Que haja profeta Enquanto houver profeta Deus não terá sido calado O profeta Interpreta A história Segundo os Critérios De Deus O leitor Da época Como interpretar Vislumbrar Sentido Nessa sucessão De desgraça Nessa sucessão De desgraças Melhor Se tem um profeta Há quem Vai explicar O que O leitor Não está A conseguir Que ele não consegue Então aqui vai O profeta Começa Deram-me Um caniço Semelhante A uma vara Dizendo Levanta-te E mede O templo De Deus O altar E os que nele Adoram Aqui o profeta Ou o autor Agora não é um anjo Que vai mostrar É ele O vidente Que tem que Exercer Executar Esta ação Ele é encarregado De um ato simbólico Medir O que quer dizer Medir Medir Tem um sentido De preservação Eu vou medir Este tapete Até aqui Este tapete Será Preservado A outra parte Talvez não Está medindo O templo Então Levanta-te E mede O templo De Deus Mas depois Especifica O altar E os que nele Adoram Templo Igreja No tempo Do escrito Do apocalipse O templo de Jerusalém Já tinha sido destruído O apocalipse Foi escrito Lá pelo ano 100 O templo Tinha sido destruído No ano 70 Templo Não o edifício Mas aqui tem uma Significação simbólica A igreja Levanta-te E mede A igreja É a comunidade E será Deus Que vai defendê-la Esta Vamos ao seguinte Ao versículo seguinte O Vidente Recebe a missão De medir O que ele medir Daquele templo Será preservado Como Aqui é forma De uma edificação Que será preservada Dias atrás Eram 144 mil Que eram assinalados Lembra Bete Dos 144 mil Assinalados Eu lembro Seriam preservados Agora são É a parte do templo A parte da igreja Que se Aquela que for medida Será Preservada William 11 e 2 Por favor Quanto ao atrio Externo Do templo Deixa-o de lado E não Messas Espera um pouquinho Não Messas Esta parte Então Não precisa Ser guardada Ou preservada Há uma parte Inclusive Da igreja Que não Será medida Cristãos De qualidade Mediana E vivência Superficial Não Estarão Não estarão Na parte Medida Do templo Ou seja Livro de esperança Sim Mas também Um livro De julgamento O problema Qual é Não é a dureza Do juízo É a infidelidade Dos julgados De qualquer Maneira Siga Que eu Interrompi Por favor Vou retornar Quanto ao atrio Externo Do templo Deixa-o De lado E não Messas Pois ele Foi entregue As nações Que durante 42 meses Calcarão Aos pés A cidade Santa Calcará Aos pés A cidade Santa Vamos lá Literalmente Aqui está Deixa-o De lado Mas literalmente Está escrito Jogue fora Preserva Messa Uma metade Uma parte Do templo O altar E os seus adoradores Os que estão lá no altar Adorando Os outros Aqui diz Deixa de lado Literalmente é Elimina Põe para fora E deixa de lado Ou seja É exclusão Bem A comunidade Humana E a comunidade Dos que pertencem A igreja É entregue As mãos Dos pagãos Pois ele Foi entregue As nações Aos pagãos Literalmente Pagão É aquele Que não faz Parte Do povo eleito Estes que Não Se mantiverem Em fidelidade Continuam A pertencer A um povo Que não se converteu Mas daqui a pouco A gente continua Porque pelo visto Se eu não Encerrar agora Serei medido Para ficar De fora Melhor Me comportar Antes de ir para o intervalo Eu quero agradecer A você que faz parte Da família Evangelizar Você que contribui Com essa obra De evangelização Todos os meses E fazer um convite Para você que ainda Não faz parte Da nossa família Ligue agora 41 3221 6060 Vamos juntos Evangelizar Voltamos já A tua ternura Senhor Vem me abraçar E a tua bondade Infinita Me perdoar Vou ser o teu Seguidor E te dar O meu coração Eu quero sentir O calor De tuas mãos Não perca mais nenhum vídeo Da TV Evangelizar Inscreva-se agora Buscai primeiro O reino de Deus E a sua justiça E tudo mais Você será acrescentado Aleluia 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 Estamos de volta Segundo bloco do programa Conhecendo a Palavra Com Dom José Antônio Peruz A nossa saudação Ao João Que acompanha Da cidade de Betim Minas Gerais Pelo aplicativo Da obra Evangelizar é preciso Albertina Aqui de Curitiba Acompanhando a TV Pelo canal aberto Carlos de Recife Também acompanhando Pelo canal aberto Canal 47 O senhor Batista Nos acompanhando E João Molevade Minas Gerais Nos acompanhando Pela parabólica digital Então E uma saudação A estes todos E muitos mais Sabe o que eu estava pensando Bete Aqui no intervalo Não sei Mas me conte É que eu não disse Sabe o que O que eu estava Ah, foi erro de interpretação De Cristo Sabe o que eu estava pensando E ia continuar E o que eu pensava era Se Você vivesse No tempo do apocalipse Você seria A primeira Das 144 mil A ser assinalada Da fronte Amém Jesus Na fronte O Vinícius Um pau brabo Mas É bom se preocupar É É bom se preocupar Mas Voltemos aqui Por favor Outra Continuemos Você pode ler Outra vez William Quanto ao atro Externo do templo Deixa-o de lado E não Messas Pois ele foi entregue As nações Que durante 42 meses Calcarão aos pés A cidade santa Olha aqui Quanto ao atrio Extremo Desta vez Telespectador Não fui eu Que escrevi E eles não perceberam Mas eles queriam ver Se eu estava atento E olha aqui Eu estou atento Mas vamos lá Um pouquinho mais Deixa-o de lado Ou então É Ponha para fora Não messas Pois ele foi entregue As nações Que durante 42 meses Calcarão Aos pés A cidade santa 42 meses Já apareceu Três anos e meio 42 meses 1260 dias São formas diferenciadas Para referir-se ao mesmo tempo A mesma datação A mesma cronologia E aqui No Apocalipse Quer dizer O tempo da aprovação É um tempo limitado Tem história Tem duração Mas tem fim Tem conclusão Por isso Cristão Que Estará Será medida Estará dentro do templo Que será medido Mantenha-se Perseverante Há um tempo Definido Para que tudo isso Cesse Três anos e meio Foi um período Que na história De Israel O templo de Jerusalém Fora profanado E lá E nesse período O período de um tal Um rei antíoco Epífanes Colocou imagens Dos deuses gregos No templo de Jerusalém E aquilo Foi considerado A pior das profanações Que o templo Teria Ao que o templo Fora submetido A mais grave Das ofensas Mas foi De três anos e meio De mil duzentos e sessenta dias Isto é Como outrora Foi um período Doloroso Mas Foi vencido E superado Cristãos de agora Perseguidos E em tempos De Tempos Períodos De sofrimento E perseguição Vai chegar Ao seu termo Nunca Esqueça De ser Perseverante E o versículo seguinte Explica um pouco mais E então vamos lá As minhas duas testemunhas Porém Permitirei que profetizem Vestidas de saco Durante mil duzentos e sessenta dias As minhas testemunhas As minhas testemunhas Não é As minhas testemunhas As minhas testemunhas Aqui teriam Sento grave A elas Permitirei Porém Que profetizem Vestidas de saco Ou seja O templo Será medido A parte medida Será preservada A parte que não terá sido medida Será calcada Por três Tempos e meio Ou três anos e meio Mas as duas testemunhas Quem são estas testemunhas? Ainda não se falará nada delas Mas observemos Venha comigo Telespectador Vem comigo Vem, vem As minhas duas testemunhas A elas Tem esse artigo definido Dá a entender Que o leitor sabe De quem se trata Veremos mais adiante De quem se trata Sugere que o leitor as conhece Mas significa também Que o vidente Aponta para a revelação De uma ordem já prefixada Vai acontecer tudo isto Mas aquelas duas testemunhas Permitirei que profetizem Não esqueça Enquanto houver profeta Deus não terá sido calado E enquanto Deus fala Ou houver profetas Ainda é tempo de esperança Pois bem Vestidas de saco Mas o que tem aqui Este modo de vestir Lembra que João Batista Se vestia De pele de camelos Não é E o homem recolhido De uma espécie de vida monástica Aqui veste-se de saco É um modo Este modo de vestir Aponta Para luto E arrependimento A presença de profetas A presença de profetas Vestidos de saco Estão a apontar Um período de luto Para os cristãos Que vão perder Filhos seus Luto Arrependimento Porque será um tempo De penitência Se por um lado Haverá o tempo O domínio Das nações pagãs Calcando os pés Uma parte do templo Da igreja Calcando os pés Por 1260 dias Antes 3 anos e meio Agora 1260 dias Mesmo período Enquanto houver profetas E pessoas conscientes Que se arrependem E que ao mesmo tempo Adotam comportamentos Dignos Ante a realidade Enlutadas Ainda que enlutadas Mas arrependidas E se mantêm Em fidelidade Numa relação De fidelidade Com Deus Este período De 1260 dias É um período Então limitado Que terá O seu tempo De superação Até quando Senhor Quando vai Terminar Este pesadelo Não é assim Que às vezes Dizemos Quando vai Terminar Esta crise O autor Oferece Ao seu leitor Não a data Mas a esperança Seja forte O livro O livro do apocalipse Não propõe Nenhuma solução Adocicada Nem os evangelhos Uma espécie De edulcoração Uma linguagem Toda cheia De floreios Místicos Não O seguimento De Jesus Comporta Também Lágrimas E estes Cristãos Perseguidos No tempo De Nero Ou de Diocleciano Ou de Domiciano O império Romano E o imperador Perseguidor Está A infligir Fortes Dramas E sofrimentos Todavia Se tem Profetas Deus Não terá Sido calado Sigamos Um pouco Mais E aí A outra Tela Versículo 4 Estas são as duas Oliveiras Um instante só Telespectador No versículo anterior Eram as duas Testemunhas Agora são as duas Oliveiras São outros Personagens Distintos Ou O mesmo Ou nomes Diferentes Para os mesmos Personagens Vamos ver Pode ler Continua a leitura Estas são as duas Oliveiras E os dois Candelabros Que estão Diante do Senhor Da terra Duas Oliveiras Dois Candelabros Sabe Meu irmão Esta imagem Das duas Oliveiras E dos dois Candelabros Elas são tomadas De um profeta Tardio Lá pelos anos Quatrocentos Antes de Cristo Zacarias Pouco Conhecido Mas era Já era Muito forte No tempo Desse profeta Zacarias A mentalidade Apocalíptica E ele Antevia Que haveria No templo Duas Oliveiras E dois Candelabros Que exemplificavam Ou ilustravam No tempo Do profeta Dois personagens Eu levantei Muito rápido Para os Cinegrafistas Não é muito fácil Eu esqueci Mas vocês me perdoam Sabe É que Orientaram-me Quando levanta Levanta devagar E eu sempre esqueço Então Peçam para o diretor Depois Não me aplicar Uma severa reprimenda Peçam a ele Mande mensagens Diga para ele Ficar calminho Porque senão Eu atiço O apocalipse Para cima dele Vamos lá Mas Voltemos Aqui Observemos Estas duas Oliveiras Estão a representar Ou dois Candelabros É a imagem Que o autor Do apocalipse Tomou No ano 100 Depois de Cristo Tomou imagens Daquela Apocalíptica E de escritos De tipo apocalíptico Dos anos 400 Naquele tempo Havia dois personagens Importantes Josué O homem do templo Num período Num período De crise E Zorobabel Um outro O dirigente civil Do povo de Israel Que passava por um período Extremamente difícil E eles eram Foram grandes homens Estes dois Chamados Chamados então Dois Duas Oliveiras Ou dois Candelabros Lá nos anos 400 O autor Do apocalipse Serviu-se Daquelas Mesmas Imagens Para falar De quem Ele De alguma Maneira Houve uma Cristianização Das imagens Do judaísmo No versículo No capítulo 4 Versículo 5 Você pode ir lá Por favor William Vá até lá Lá tem Candelabros Com sete Tochas Sete velas Que representam Os sete Espíritos Espíritos De Deus Vai por favor Do trono Saiam relâmpagos Vozes Trovões E diante do trono Ardiam sete Lâmpadas De fogo São sete Espíritos De Deus Pois bem Agora nós vamos Retornar Até aqui Os candelabros Estão Diante Do Senhor Da Terra Por favor Voltemos Ao versículo Anterior Permitirei Que profetizem O profeta Quando fala Ou quando age Ele o faz Motivado Sustentado Pelo Espírito De Deus Passa O versículo 4 Aqui estão As duas oliveiras Imagens Do povo De Israel Tradições De Israel Dois Candelabros Tem as sete Tochas Cada candelabro Sete Tochas Dois personagens Sete Tochas Dois personagens Que estão Diante do Senhor Da Terra Os sete Espíritos De Deus Fazem lembrar O profeta Então As lâmpadas Representam Os profetas Cristãos Inspirados Pelo Espírito Santo Quem são Esses Candelabros Ou duas Testemunhas Como são as duas Oliveiras São os Cris E o dois Não é A e B Um e outro Dois Têm um sentido Coletivo São aqueles Cristãos Que se mantiverem Fieis Mesmo Em tempos Dramáticos Oliveira É a imagem Do povo De Israel Agora Oliveira Na leitura Cristã É a imagem Do povo De Deus Cristão Não De etnia Israelita Ou esta Ou aquela Aqueles Que forem Seguidores De Jesus Cristo E Deus Não é mais Um Deus De Israel É o Senhor Da terra De todos Então Ainda Que seja Perseguidor O império Os Candelabros Brilham O Espírito De Deus Sustenta E fortalece E enquanto Houver Profetas O Senhor Da terra Não terá Sido Calado É complexo Interpretar Tudo isso Não dá para ler Só o versículo Na sua singularidade É preciso Relacioná-lo Com os outros Versículos também Dá para compreender Consegue compreender Na luta Dá para compreender Sim É uma luta Uma luta bem sucedida Fique tranquilo Mas estou tranquilo Mas eu não queria Que você se apavorasse Ou seja O Jean também Ele sempre concorda Faço minhas As palavras da Beth Já sei a resposta Ele assina embaixo Ele assina embaixo O Vinícius Ele Quando está mais concentrado Ele compreende também Hoje ele está Concentradíssimo Eu nem lhe pergunto Para não lhe atrapalhar Vamos ao versículo seguinte Caso Alguém queira Prejudicá-las Sai de sua boca Fogo Que devora Seus inimigos Sim Se alguém Pretendesse Prejudicá-las É deste modo Que deveria morrer Caramba Olha o que O quanto é grave Prejudicar As testemunhas Que são os cristãos Aqui tem um valor Coletivo As duas Testemunhas As duas Oliveiras Os dois Candelabros São formas Simbólicas Para Referir-se Ao coletivo De cristãos Eles são profetas Quem é cristão É profeta No dia que você foi batizado William Ungiram a sua fronte E agora é cristão Com Jesus Cristo Profeta como Jesus Participa da realeza de Jesus E da profecia de Jesus E da missão de Jesus Pois bem O profeta Não é quem faz Previsões É aquele Cujo falar Pronuncia Palavras Ouvidas De Deus Por isso Que é grave Caso Alguém Queira Prejudicar As duas Testemunhas Os dois Candelabros As duas Oliveiras Sairá de sua Boca Fogo Que devora Os seus inimigos Nossa Um fogo Que devora Inimigos Não pretende Aí Mencionar Reações Violentas Por parte Dos cristãos É que A palavra Profética Originada Do Espírito De Deus Os sete Candelabros Luz Espírito Força É capaz De vencer Qualquer Adversário Ainda que seja O império Romano Está querendo Com essas imagens Fortes Ilustrar A potência Da palavra Dos profetas Se alguém Pretender Vencê-los Os que Combatem Os profetas Terão Um destino Frustrado Estão Se derrotando A si Mesmos Império E Partidários Do império Romano Podem Perseguir Os cristãos Façam Antes Ou Depois 1260 Dias Daqui 1260 Dias Três anos E meio Valores Simbólicos A vitória Deles Vai chegar Cristãos A vitória Chega Vamos Ao versículo Seguinte Elas Tem o poder De fechar O céu Para que Não caiam Nenhuma chuva Durante os dias De sua missão Profética Tem ainda O poder De transformar As águas Em sangue E de ferir A terra Com todo Tipo De fragelos Quantas Vezes O quiserem Nossa Hoje se fala Está podendo Não é assim Que se diz Então Fortes As duas Testemunhas Isto É Vamos lá William Você vá Por favor O William Irá até lá Primeiro livro Dos reis Capítulo 17 Versículo 1 É o profeta Elias Estamos aí Lá pelo Um tempo Muito antigo Da história De Israel Lá pelos anos Quase Entre os anos Novecentos E oitocentos Antes de Cristo Tempo Foi o período Foi o período De atuação Do profeta Elias Vamos observar Por favor William Elias O tesbita Um dos habitantes De Galad Disse Acade Pela vida De Yavé O Deus de Israel A quem sirvo Não haverá Nestes anos Nem orvalho Nem chuva Ao não ser Quando eu Ordenar Pela vida Pela vida Yavé Não Pela vida Pela vida De Yavé O Deus de Israel Mas falou Para quem? Para Acab Para Acab 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 Fidelidades Faltará Chuva Nessa terra Naquele tempo A falta de chuva Causa morte A falta de água Não produz A terra não produz Não vai ter alimento É o sinal de Deus Estamos lá pelos anos 900 900 a 800 O autor do Apocalipse Séculos depois Toma aquelas antigas imagens E como referencial A palavra do profeta De muito tempo antes Que estava muito presente Na memória dos cristãos Lá do ano 100 O profeta Elias Foi muito antigo Antiquíssimo Todavia estava presente Qualquer leitor cristão Da época Compreenderia Pois bem Elas têm o poder As duas testemunhas Os dois candelabros São sempre formas distintas Para se referir Às mesmas pessoas As duas oliveiras Elas têm o poder De fechar Sempre símbolo Duas oliveiras Dois candelabros Forma Forma Imagem Retrato Coletivo Coletivo Apocalipse Apocalipse O inferio é capaz Tanto frágil Tanto frágil é Olha Olha Antes de ir para o intervalo Quero lembrar que agosto É o mês das vocações Mas também nós estamos na quinta De expansão da rede evangelizar A arte de comunicação Então você que pode Faça a sua contribuição extra E nos ajude na melhoria dos nossos equipamentos Na aquisição de novos equipamentos Desde já Deus te abençoe Voltamos já Quem vai nos separar? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Quem será contra nós? Quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será contra nós? Já estamos de volta Terceiro e último bloco do programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruz A nossa saudação para Andréia De Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro A Márcia de Ribeirão Preto, São Paulo O Paulo de Vazia Grande, Mato Grosso E o Benedito de Ponta Grossa Aqui no Estado do Paraná Mas eu quero agradecer esse trio Compreenderam bem Quem nos separará do amor de Cristo Nem como é que é? Nem a chuva Nem a morte Nem a vida Não lembro a letra Nem tristeza Nem desunião E agora voltemos aqui Ninguém é capaz de tirar do seguidor do Senhor Jesus A força de profetizar Nem a morte Nem a vida Nem o imperador romano Nem qualquer outra potência Essa é a linguagem do Salmo Quem nos separará? Inspirado no Salmo Mas que é Paulo que escreveu capítulo 8 de Romanos E que recebe na linguagem do Apocalipse Uma marca das imagens tomadas da história de Israel Aqui tomamos de O primeiro livro dos reis Elias Vamos ao versículo 7 por favor Ou melhor a segunda parte do versículo 6 Desculpe Queira ler o todo o versículo 6 William Elas tem o poder de fechar o céu Para que não caiam nenhuma chuva Durante os dias de sua missão profética Isto Agora um pouco mais Segue Tem ainda o poder de transformar as águas em sangue Só um instante Telespectador Moisés Quando o faraó quis se contrapor Às decisões e aos desígnios de Deus O rio Nilo se tornou Com um cor de sangue E não podiam beber da água Está retornando o autor do Apocalipse Servindo-se de imagens Da história de Israel Mas atualizando-as para o tempo do leitor Cem anos antes de Cristo Por mais poderoso que seja o Império Romano E o seu imperador Como outrora o faraó foi vencido Também vai acontecer Contra quem se opuser À liberdade dos cristãos Não será de forma mágica Mas os cristãos serão fortes o bastante Para superar inclusive Que vive o Império Romano Não num enfrentamento Num confronto de forças Mas o limite do poder do Império Vai torpedear o próprio Imperador Pois bem Pois bem Flagelos Quantas vezes o quiserem Isso os cristãos O que pretende o autor Que os cristãos saibam Quão fortes eles são Em tempos de perseguição Para que o leitor do seu tempo Perseguido Saiba resgatar Agatar de si Aquela força interior Que o profeta Que acompanha o profeta Porque ele é adotado Dos dons do Espírito de Deus Vamos um pouco mais E agora o 7 Quando terminarem seu testemunho A besta que sobre Deixa eu ler aqui na Bíblia melhor Quando terminarem seu testemunho A besta que sobe do abismo Combaterá contra elas Vencê-las-á E as amatará Bem Sobre Houve um erro aqui Quem não erra Então É sobe Quando terminarem seu testemunho As duas testemunhas As duas oliveiras Os dois candelabros Quando terminarem seu testemunho A besta que sobe do abismo Mas de que besta está falando? Não tinha aparecido nada ainda Combaterá contra elas As duas testemunhas Vai vencê-las? Vai matá-las? Ué, mas Não é tão poderoso? Vamos devagar Não descreve aqui Qual é o testemunho? Supõe que o leitor conheça Saiba Mas aqui Não destaca O testemunho Qual é Porém Sim Destaca A autoridade Que as acompanha No versículo anterior Agora No versículo 7 Está a narrar A morte das testemunhas A besta que sobe do abismo Combaterá contra elas E as matará Isto é O cristão Que segue Jesus É convidado a participar Dos caminhos de Jesus Também ele era forte Filho do Deus Altíssimo Mas na hora Da crucificação Não fugiu Se enfrentasse Quem o crucificasse Estava a crucificar Se se defendesse Teria sido violento Deus não é Se fugisse Então haveria uma potência Maior do que ele O filho de Deus Teria sido frágil Onde está sua força? Não em destruir o inimigo Embora tenha poder Cristo e o cristão Mas até na hora Da morte De ter A grandeza E a dignidade De fazer As escolhas Que o filho de Deus Fez É capaz De encher o rio Transformar as águas Em sangue É capaz De Cessar Fechar os céus Para que não chovam Mas A besta Que sobe Do abismo Vai combater Abismo É o lugar Das potências Diabólicas Besta É um animal Está a falar Do império Romano O império Romano Pode até Matar Os cristãos Mas não Podem impedir Que os cristãos Sejam fiéis A Jesus Cristo Até naquela hora Quem venceu O poder Pode no máximo Matar Agora Quem é portador Das Do candelabro Das luzes Da força Do espírito Nem diante Da morte Retrocede É forte Ou é fraco A besta É forte Pode matar A besta É fraca Nem com a morte É capaz De demover Os cristãos De serem fiéis A Jesus Cristo Olha Que bestinha Frágil Poderosa Mas não consegue Vencer Nem os pequenos É besta mesmo É Muito besta É isso Que o Autor Pretende Que o seu Leitor Compreenda Não é Para ser Forte Daquela Força Da besta É para ser Forte Daquela Força Do cordeiro Mantenha-se Fiel Firme Então E assim Como O Cristo Ressuscitou Você Cristão Ressuscitará Não é Uma vitória Para os dias Desta história É uma vitória Para os dias Desta história E para além Desse tempo A besta Acaba com a história O cristão Supranta os limites Da história E nunca se acaba É Este jogo De imagens Subjacente É isso Que este jogo De imagens O abismo Residência Que vem lá Do fundo Do abismo Do fundo Do mar Chama de abismo Residência Dos demônios Vai vencer Vai matar Mas Vai cair Este é um vencedor Falso vencedor E daí Que temos lá No versículo 8 Seus cadáveres Ficarão Expostos Na praça Da grande Cidade Que se chama Simbolicamente Sodoma E Egito Onde também O senhor Delas Foi crucificado Os cadáveres Destes Cristãos Seus cadáveres Ficarão Expostos Na grande Cidade Grande Cidade É sempre No apocalipse A primeira vez Que usa É agora Mas A expressão Aplicada A Babilônia Cidade É império Que no antigo Testamento Oprimiu O povo De Israel E o desterrou Babilônia Mas a Babilônia De outrora É a Roma De agora No tempo Do escrito É o império Romano De agora No tempo Do escrito Eu gostaria Que você Fosse William Para Apocalipse 16 19 Por favor Para falar Da grande Cidade Isso Vai lá Meninão 16 19 A grande Cidade Se dividiu Em três Partes Que é uma referência A Babilônia A grande Cidade É sempre Sempre aplicada Para se referir A cidade Como capital Do mundo pagão E a cidade Que rejeita Os desígnios De Deus Tanto Roma Quanto Babilônia Grande cidade Lugar Onde É a grande Concentração Urbana Dos inimigos E adversários De Deus Grande cidade Quer se referir A isso Então Seus cadáveres Ficarão Expostos Na grande Cidade Pois bem Qual é a intenção Do autor Lá na grande Cidade Vivem Os que seguem Jesus Cristo E os que São inimigos De Deus Onde Reina o domínio De Satanás Os cristãos Estão Residindo Num mundo No qual Há muitas Inimizades Com Deus E por isso Eles são Assassinados E perseguidos Na praça Da grande Cidade Que se chama Simbolicamente Sodoma E Egito Pois bem Vamos lá Para falar De Sodoma Temos a imagem De uma cidade Das mais Piores Mais graves Escabrosidades Morais Baixeza moral Isso no livro Do Gênesis Mas no livro Do profeta Isaías Esta cidade Sodoma Sodoma É a cidade De quem É hostil A Deus Vai lá Por favor William Isaías Capítulo 1 Capítulo 1 Versículo 10 Ouvi A palavra De Havé Chefes De Sodoma Prestai Atenção A instrução Do nosso Deus Povo De Gomorra E daí Vem o que Segue São os que Têm O domínio Econômico Mediante O qual Com a economia Oprimem Um povo Os cristãos Eram quase Todos Pobres Não sou De direita E de esquerda De nada Antes que Façam conclusões Se alguém Vá escrever Qualquer coisa Em instagram E não sei Que mais Fake news E não sei Que nada disso É o apocalipse Sodoma É também Símbolo Da cidade Que oprime Os fracos E persegue Cristãos E um pouquinho Mais O Egito Faz lembrar O faraó E seu poder Como o poder Do império E do Imperador Onde também O senhor Delas Fora crucificado Mas esta Crucificação Foi em Jerusalém Ou seja No tempo Da crucifixão De Jesus Jerusalém Se equiparou Ao faraó Ou a Sodoma E agora É o império Romano Que faz isso Com os cristãos Todas formas Para ilustrar O quanto O poder humano Que ignora Deus É capaz De gerar O mal Na história Vamos ao versículo Seguinte Porque o tempo Foge Por favor Versículo 9 E homens De todos os povos Raças Línguas E nações Vêm seus cadáveres Durante Três dias E meio Impedindo Que sejam Postos Numa sepultura Para aquele tempo O pior Dos destinos O mais Ultrajante Dos fins De alguém Era Morrer E não Ser sepultado Eles aqui Não são Impedindo Que sejam Postos Numa sepultura É Afirmar Ultrajantemente A história Desses cristãos Afirmar Que sua história Foi ultrajante Vergonhosa Humilhante O testemunho De sua derrota É que estão Aqui na praça E não Há ninguém Que se volte Com alguma Forma de solidariedade Para sepultá-los Símbolo Da Insignificância Os cristãos Em perseguição Os homens De todos os povos Raças e línguas E nações Vencem os cadáveres Durante três dias e meio Esses três dias e meio Três dias Faz lembrar os três dias De Jesus O filho de Deus Cadáver Mergulhou na morte E saiu de lá Menciona três dias e meio Explicitamente Fala da morte Mas ao enunciar Esta afirmação Com explícitude Deixa entrever O valor implícito Três dias e meio É um tempo limitado E o senhor deles Saiu do túmulo Estes Retornarão À vida Mais do que um tempo Cronológico Três dias e meio Aqui está Apontar um valor simbólico Deus limitou O tempo da prova E então Vamos ao versículo O seguinte Que Começaremos a perceber Outra perspectiva Os habitantes da terra Se rejubilam com isso Alegram-se E trocarão presentes Pois estes dois profetas Haviam atormentado Os habitantes da terra Eu volto Esses dois profetas São Os dois candelabros São as duas oliveiras E tem sentido coletivo Quero Quero lhe recordar Querido telespectador E esse sentido Fala de qual coletivo? O coletivo A comunidade dos cristãos Perseguidos Agora voltemos Agora voltemos Os habitantes da terra Se rejubilam Alegram-se O que está acontecendo? Comem Bebem Festejam É linguagem clássica Para falar de uma Alegria dos perversos Vamos dizer assim A presença dos cristãos E a presença de cristãos Fieis A Jesus Cristo É sempre um incômodo A quem pretende ser Deus de si mesmo É sempre um incômodo A aqueles que pretendem Ignorar Deus É sempre um incômodo A aqueles que não amam A justiça Que tem anseios de poder E gostam do domínio De dominar Por isso Festejam É a festa Dos perversos E daí? Vai terminar assim? Vejamos o outro versículo Contudo Depois dos três dias e meio Um sopro de vida Vindo Deixa eu ler aqui na Bíblia Versículo 11 Peraí Dom Peruso Deixa eu ler melhor aqui na Bíblia Contudo Depois dos três dias e meio Um sopro de vida Vindo de Deus Penetrou-os E eles se puseram em pé E grande medo Se apoderou Dos que se contemplavam Dos que os contemplavam Caramba O nosso amigo também Está meio inquieto hoje E quem digitou também Boa vez não fui eu O telespectador Este aqui não fui eu Quando eu erro Mas aqui Olha aqui Sopro de vida Está vindo de seus Mas é Deus Se fossem esses os problemas Grandes Seria fácil também Então vamos dar um sorrisinho Mas vamos lá Meninão William Ezequiel 37 10 Vai até lá Livro do profeta Ezequiel Capítulo 37 Versículo 10 Temos que entender Temos que entender De onde é que o autor Tirou essa imagem Um sopro de vida Vindo de Deus Penetrou aqueles mortos Lá na praça O que quer dizer Vai lá Profetizei de acordo Com o que ele me ordenou O espírito Penetrou-os E eles viveram Firmando-se Sobre os seus pés Como um imenso exército Viu William Diga para o telespectador Que seria muito importante Se ele lesse Depois Separadamente O capítulo De Ezequiel 37 Diga por favor Com fineza Vai Olha é importante Que você querido Telespectador Leia todo o capítulo De Ezequiel Capítulo 37 Para você entender melhor Esse contexto Então agora Voltei aqui Telespectador Contudo Lá em Ezequiel 37 Havia uma imagem De um campo de ossos Reciquidos Era a imagem Do povo de Israel No exílio Sopra sobre esses ossos Profeta E ele o fez E estes ossos Começaram a receber Vida Carne Tornaram-se um povo Claro É a imagem simbólica É a imagem É símbolo Para dizer Deus fez reviver Um povo Que havia se tornado Ossos ressequidos O autor do Apocalipse Anos depois Neste caso Seiscentos anos depois Serviu-se da mesma imagem Um sopro de vida Vindo de Deus Vindo de Deus Penetrou-os E aqueles cadáveres Lá na praça Da cidade Da grande cidade Lugar da presença Dos potentados do mundo Que oprimem E destruem Lá O lugar dos potentados Se tornou O teatro O cenário Onde um sopro de vida De Deus Faz recordar Penetrou-os E eles se pudeceram em pé Faz recordar A ressurreição De Jesus Jesus Ressuscitou Os cristãos Ressuscitarão Um sopro de vida Vindo de Deus E grande medo Se apoderou Dos que contemplavam Então Surge um novo povo Surge uma nova criação Uma nova humanidade A humanidade Dos ressuscitados Daqueles que seguiram Os ressuscitados Aqueles que seguiram Jesus Cristo E se mantiveram fiéis E então vamos Um pouquinho mais Por favor Agora o versículo O versículo 12 William Ouvi então Uma voz forte Do céu Que lhes dizia Subi para aqui E subiram para o céu Na nuvem E seus inimigos Os contemplaram Subi para aqui Aqueles que lá na praça Tinham sido jogados Da grande cidade Como cadáveres derrotados Eles serão contemplados Numa espécie de subida Para o lugar de Deus Eu ouvi uma voz Para exatamente Para que o leitor Compreenda A perseguição Infligida Contra os Cristãos É por Por um lado É um drama É uma tragédia Por outro lado É um caminho Para experimentar Nessa história O seguimento Do crucificado E para além Dessa história A participação Na vida De Deus Segue Naquela mesma hora Houve um grande terremoto A décima parte Da cidade Caiu E sete mil pessoas Morreram Na catástrofe Os sobreviventes Ficaram apavorados E deram glórias Ao Deus do céu E aí começaram Aqueles que Até então Perseguiram Passaram a Reinterpretar A morte dos cristãos Como uma vitória Sobre qualquer morte Ainda não Soou a sétima trombeta Mas o leitor sabe Venha o que vier A vitória dos cristãos Está assegurada Estamos chegando Ao final do nosso programa Quero agradecer O seu carinho Quero agradecer A sua audiência Quero lembrá-lo Se inscreva No nosso canal Do Youtube Youtube.com Barra TV Evangelizar Oficial Até o próximo programa Minha espada Um perigo Nem os erros Do meu irmão Nenhuma das criaturas Nem a condenação Quem nos separará Quem vai nos separar Do amor de Cristo Quem nos separará Se Ele é por nós Quem será Quem será Contra nós Do amor de Cristo O que é o amor de Cristo Quem será